Oi, eu sou Cláudio Benevides, esse é mais um vídeo do nosso canal F de Faca. Hoje nós vamos fazer o desafio de afiação no tijolo. Tenho uma faca, uma boa faca, e eu vou mostrar como é que está a afiação dela e nós vamos afiar. Mas antes de começar, lembra, você tem que se inscrever, tem que ativar a notificação para você ficar sabendo dos novos vídeos. E não se esquece que você pode comentar e perguntar nesse vídeo, ok? Vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que está essa afiação dessa faca. Eu já antecipadamente cuidei para poder fazer isso aqui nela. Só para tirar qualquer dúvida... Bom, essa faca está sem nenhum dente, ela não tem nenhum defeito, ela só está completamente cega. E nós vamos trazer de volta o fio desse tijolo. Isso é um vídeo que vai ter que ser todo cortado porque esse é um trabalho muito longo, vai demorar muito tempo. Eu vou só jogar um pouquinho de nada de água aqui em cima. Não é que o tijolo precise de água, não. É só para poder deslizar e não ter uma temperatura muito alta para o fio da faca, né? A gente sabe que se durante a afiação aumentar muito a temperatura, vou ter problema na têmpera do fio da faca. Mas eu não acredito que isso aconteça no ritmo que eu faço a afiação aqui, não. Então, começar da nossa maneira, assim, assim, só para se ter a sensação de como é que é esse tipo de pedra, né? Vamos chamar esse tijolo numa lixa, né? Eu usei essa lixa 80 aqui, botei ela, esfreguei o tijolo em cima, só para tirar qualquer irregularidade que tivesse em cima do tijolo. Depois dei uma lavadinha para tirar o excesso de poeira. Então, eu estou sem fazer pressão nenhuma, só estou aqui experimentando para ver como é que é. Então, vamos lá. Vamos começar com uma afiação por partes, que para esse tamanho de faca aqui é mais indicada. Interessante. Você já começa a sentir fazendo uma rebarba, hein? O que claramente dá para perceber depois de fazer uma afiação é que esse tijolo, ele não é 100% regular. Ele continua tendo algumas irregularidades e fica marcado no lugar onde você tem a afiação mais forte. É lógico, à medida que você vai usando, isso vai se modificando. Afinal de contas, isso aqui é apenas barro prensado, né? Não é calcário, não é pedra. Mas vai ter umas diferençazinhas e a gente vai ter que ir bem devagarzinho, fazendo toda a faca, aproveitando os lugares que aparentemente está com mais... Outra coisa também que é interessante, se der para ver, o pó do barro vai se instalando em cima da lâmina, né? Você vai limpando. Interessante, né? Aos pouquinhos, bem de levezinho, vai fazendo uma... a rebarba bem pouquinho, mas... Vamos lá, aqui no... esse... Aqui assim... Vamos para a primeira passada, vamos experimentar trocar de lado e ver o que a gente percebe aqui. Percebe que normalmente o que eu faço é que, como eu afio com diferentes alturas de posição de pedra, a primeira coisa que eu faço é tentar acertar o ângulo e o meu movimento lento, longo, para produzir uma mínima memória aqui e aí a partir daí eu começar a fazer a fiação de verdade. O pó é um pó muito fininho, mas a maneira como ele é compactado... Talvez ele tenha grãos de diferentes tamanhos, se você imaginar o grão, né? O próprio barro faz a ligação e a compactação do grão da argila aqui. Ele é bem lisinho, ele é bem fininho, né? É difícil dizer, seria um grão alto. A sensação é de uma pedra mil, talvez, mas ela tem muitas irregularidades. Então, ao contrário de uma pedra mil que você passa a mão e a pedra é toda inteira lisinha, ela é toda cheia de irregularidades. Então, essas irregularidades também fazem um efeito na fiação, né? Eu diria que tem um efeito tanto positivo quanto negativo, né? Ela também contribui para a fiação, para acelerar, mas também dependendo de como ela é feita, espaçamento, assim, às vezes prejudica porque pode deixar um ponto sem a fiação ou até um caso de você estar indo de encontro a uma elevação e batendo o fio da faca nessa elevação. Então, é por isso que é muito importante, principalmente com uma coisa dessa aqui, você fazer o esforço nesse sentido, né? A força, a pressão é nesse sentido, não é esse. Esse só vai. Aqui você faz a força. Bom, vamos fazer a primeira testagem dessa fiação. Com certeza não está pronto, mas só para ver se está evoluindo da maneira certa. Eu só vou fazer um mínimo de alinhamento aqui. ver o que é que a gente conseguiu. Perfeito, não. Ainda não está perfeito, não. Tem muito trabalho para fazer. E, ó, no começo não está tão bom assim, mas aqui no meio, ó. Então, faca, tijolo. Vamos continuar. Nesse lado de cá tem umas... umas rebarbas aqui no cantinho, pelo som. Mas acho que agora eu tirei. Forma uma... uma falsa rebarba de... de... tijolo, né? Ele gruda aqui. Tem que limpar primeiro para depois perceber. A sensação na faca é que é um grão bem fininho mesmo. Ela faz uma rebarba bem pequenininha, bem fininha. Se você quer fazer uma afiação num grão de seis mil, oito mil, a rebarba produzida é muito pequenininha e, às vezes, a sensação é microscópica, né? Esse lado de cá é bem pior. Acho que eu rodeio a pedra. Vamos sujar mais a faca do que eu já estou sujando aqui. Um pouquinho mais de água. Nossa, agora... Agora vai começar a se deixar arranhar a faca. Porque tem... Ficou grão demais em cima. Limpar. Acho que já dá para fazer uma... Essas passadas que eu faço lisas assim são só para limpar a rebarba, né? Então, para... Lavar um pouquinho a faca. Alinhar um pouquinho na xália de novo. Vamos para o papel. Bom? O que vocês acham? Afiei no tijolo? Desde o começo até o final. Não é um ponto só da faca que está afiada. São... Completamente. Então... Está aí. Foi até mais fácil do que eu esperava para esse tipo de faca. Eu acho que uma faca mais macia talvez fosse até mais fácil. Mas essa faca não é tão macia assim. Mas... Terminado o nosso desafio. A fiação de uma faca no tijolo. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.